Música Iniciamos esse sabadão chuvoso de trabalho aqui na nossa horta colhendo repolho hoje tem bastante pedido, hoje tem bastante colheita se essa chuva deixar eu vou gravar tudo para vocês vamos colher não só repolho, mas alface crespo, alface lisa cenoura, beterraba, hoje tem bastante coisa aí então são nem uns 7 horas da manhã e já estamos aqui na correria, acompanha com nós aí Música Essa câmera está mais próxima, olha o tamanho Esse tem uns 3 quilos quase Primeiro pedido e tarefa do dia concluído rapidinho, 30 cabecinhas de repolho agora vamos para alface aqui, que eu sei que tem mimosa, tem crespa dá uma olhada nos pedidos ali e bora, bora e bora, bora para cá colher 10 alface mimosa e 20 alface lisa e olha como está a nossa mimosa bonita né, muito bonita E aí E aí E aí E aí E aí E aí Agora uma pausa, que um cliente chegou para retirar a mercadoria. Eu tenho um canalzinho no YouTube. Ah, não? É. Como que é, tá lá? É fácil aí mesmo? Só. É. É um 30 a cabeça, né? Falei que tem bastante pedido hoje, né? É assim, desenrolando. Vou lá, folhas, porque o cliente chegar aqui, venho, carrego. Bora. Cabe tudo aí, James? Não, homem. Teve colheita de beterraba hoje também. Dez e meia da manhã, já colhi beterraba, já colhi cenoura, já colhi alface crespa, lisa, mimosa, americana. Meu, veio gente de tudo quanto for canto aqui hoje. Graças a Deus. E todo mundo de olho na roça, né? A gente vai dar uma pausa aí de roça no Agronosso. É bom que tá vindo todo mundo procurar aqui nossos alfaces e tudo que a gente tem. Então, é bem legal e bom, né? Tirar aqui mais três caixas de crespa. E esse foi o trabalho de hoje aqui na nossa roça. Sigam nossas redes sociais, arroba o Agronosso. Tamo junto. Vou pra casa almoçar agora, editar o vídeo. Provavelmente, quando o vídeo estiver no ar, eu vou estar trabalhando aqui. Qualquer coisa aí, qualquer dúvida, vamos estar no Facebook. Manda mensagem pra nós. Vou responder aqui na hora, sempre que der e eu puder. E também os comentários do nosso Facebook aí. Valeu? Manda mensagem pra nós. Manda mensagem pra nós.